Então, nós aqui em Sudamérica, Brasil e no local, estamos com uma mirada forte na Europa que faça isso. Sabe quanto tempo o Liverpool estava sem enganar? Título? Você deve saber porque é do ramo, é periodista. Depois que o clope é entrado, quantos anos mais? E no quinto ano, há logrado. Por isso são instituições grandes, porque têm convicção em aquilo que acontece. Porque quando nós estamos, e somos responsáveis por herir, tanto no tema deportivo quanto na gestão administrativa, se nós nos guiamos pelo externo, estamos mortos. Não vamos lograr nada. Então, para profundizar o tema, a hora em Brasil passa, porque há chegado um montão de treinadores de afuera, de Uruguai, de Argentina, de Portugal e outros países. E há pouco tempo, um periódico de Portugal me ha chamado e eu vou perguntar o que passava. Isto é fundamental, porque acá não tem a ver com que nacionalidade é essa ou não. Têm a ver com a qualidade do profissional. E aquele profissional que vem e pode aportar coisas, é fundamental e deve ser recebido de braços abertos. Porque aqui é um tema que nós temos que reflexionar. Porque, talvez, essa pergunta, talvez, vale para ver, é o tema do professor Sarmiento. Mas, em Brasil, eu agarrava os periódicos, e achava, prendia a minha mirada em alguns momentos seriosíssimos, e a pressão para atrair um profissional, um treinador, porque os libertadores, no ano que vem, e o nacional, ainda não tem treinador. Quem o meteu? A prensa. Ou estou equivocado? Não são opiniões, são hechos. Porque se foi relativos, eu vou destacar as reportagens falando deste tema. E eu fui testigo do pedido de mirada. Então, há que profundizar os temas que são importantes para o fúlido de um país. Ok? E, para mim, como brasileiro, eu sou uma pessoa que sabe não grata em nascer com a CBF, porque sou um crítico. Porque não se pensa no fúlido de uma maneira profunda. Porque não há fúlido forte sem clube esporte. Não há seleções fortes, sem clube esporte. Então, nós todos, e vocês, como pensa, têm um rol fundamental em tudo na vida, como estamos a falar aqui, no nosso mundo do fúlido, de ter a possibilidade de profundizar temas e contribuir para aqueles que são os responsáveis da importância de algumas tomas de decisões no que toca ao fúlido do país. Então, para mim, o fundamental é isso. Ok? Que qualidade de trabalho se pode fazer? Uma pergunta tem que ser contestada por nós, não com malabras. E é isso. E a bola de trabalho, a gelo, mas, com ações, com atitudes. Isto é o que vamos tentar. Porque eu não vou ser preciososos, pretensiosos, de dizer que eu vou lograr. Vamos tentar junto a um equipe, porque foi assim que eu vou participar. Por favor, por favor, eu não tenho ganado nada. Eu participo da campanha decisiva. Eu tenho um gosto de soportar isso. Eu creio que no mundo, poucos equipos têm condições de perder os jogadores que querem, virados a nível financeiro e econômico. Então, se nós achamos uma olhada na primeira, espetacular. Porque, desafortunadamente, também aqui em Sudamérica, em meu país principalmente, nós queremos ser o melhor, metendo o de mar para baixo. Isto é medíocre. E temos que pensar em elevar a todos. Então, por exemplo, a nível de direitos televisivos, na diferença do primeiro para o último em Premier, no embarca. Tu sabes qual é a diferença de Flamengo para Atlético Paranaense? Porque o Atlético Paranaense está ganando muita força de luta no sonho, a nível internacional, 200%. E como tu vai exigir que o Atlético Paranaense possa contratar os jogadores? Então, quando tem capacidade de fazer, porque 20 jogadores e depois Gauri, a filha, a retroalimentar toda a cadena de flamengo. Então, os jogadores vão vir, seguro que sim. Mas, atenção, vamos falar de hechos que saem na reportagem que tenho comigo. Por favor, intentem ir em narrativo. Uma resposta que dei a uma pergunta em que eu prefiro, porque estou aqui para trabalhar para o fútbol nacional e para o fútbol colombiano, não para mim. Eu prefiro trabalhar com jovens do que traer qualquer classe de atendimento. Traem lá. Depois mostro-os de maneira informal o seu. E isso é uma verdade, porque eu tenho que trabalhar com um desenvolvimento. Mas, seguro, eu quero bons jogadores. Que treinador não gosta de ter bons jogadores? Mas, a mim, não alcança, através da prensa falar, necessito de jogadores. Eu estou aqui para arreglar soluções. Eu não estou aqui para trazer problemas para o fútbol. E minha labor, junto com as pessoas com as quais eu vou trabalhar, é de tirar soluções para os problemas que, seguramente, vão vir. Porque sempre vem. O Nicolás? O Nicolás? O Nicolás? O Nicolás é grande. 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 Até quando comecei a jogar… Eu vi quand alone falando de seleção colombiana. Ou estou equivocado. Desculpe. Hechos, mas não da opinião. ... Os objetivos e objetivos... Muito boa pergunta, porque aqui tem que ter acciones a muito tempo. Eu falo há um tempo de que nós não vamos mudar nada da rotina de área dos valores, do processo de jogo. Seguramente algumas ideias, alguns conceitos, alguns princípios de jogo, nós vamos de uma maneira suavecita, suavecita, aplicar. Ok? Porque se califica e se sai campeão, você é o primeiro a dizer, mira, eu não sou campeão. O campeão foi o próprio Herrera e o próprio Sarmiento. Porque seria muito pretencioso, de minha parte, adorar algo assim. Então, ojalá, no final, eu possa oferecer esse título a esses dois personagens. Eu vou ficar muito contento, muito feliz de fazer isso. Quando toca falar de próximo ano, aí sim, seguramente vamos ter uma maneira de divulgar alguns cambios. E se acharmos uma mirada assim atrás, vamos ver como a minha ilustrada de divulgar. Porque me acordo que em um sete o partido é trabalhada. Me acordo com o partido com o milionário Zaya, em que, desafortunadamente, não podemos sacar o resultado, porque o árbitro se há equivocado. Eu vou ficar muito feliz de fazer isso, mas eu vou ficar muito feliz de fazer isso. que para mim, é o padrão de ouro. Professor Autorí. Sim? Obrigado. Ah, perfeito. Bom dia. Bom, você acabou de falar, o que você gosta de falar é de futebol, como tal, e não coisas que eu pronto... Perdão, perdão. Por aqui, por aqui. Felipe Velasco, desde a Antioquia, bem-vindo novamente. Você diz que você gosta de falar de futebol, e alguns não tiveram, de pronto, a oportunidade de verlo em essa primeira fase, digamos, por aqui, por o Atlético Nacional, em 2018. Qual é o estilo de jogo que você já, com tempo, você diz que agora vai respeitar um pouco essa memória táctica que traem com o Sarmiento, que traem com o o Arrero, mas já seu sello, ponto alto, futebolístico, como vão ser os equipos de Paulo Autorí, a que lhe gosta de jogar em quanto a posição, um jogo um pouco mais directo, e que opina também da evolução de Sebastião Gómez, que, precisamente, você foi um dos que lhe deu esse trampolim na carreira futbolística. Boa pergunta. O que a mim me molesta muito é, este tipo vai ter a cara do treinador. Para mim, jamais. O equipo tem que ter a cara da instituição. Tem que respeitar, e o treinador tem um rol importantíssimo nisto, respeitar por que aquela instituição tem uma massa de hinchas. A partir daí, um desenvolveu um jogo. Então, há algumas perguntas. A mim gostaria de fazer perguntas para mim mesmo, para que intente sacar respostas, e, assim, poder meter em uma prática em forças. A mim, me gostava, que eu he visto jogadores extraordinários ao lugar. Pero o fúrio pode cambiar, o fúrio. A essência do fúrio é a calidad técnica do jogador, pelo menos que toca o tema tático e estratégico, e físico, a cambiar. Eu creio que isto, um não pode cerrar os olhos para isto. Então, por exemplo, a gente fala assim, o chato está em boa forma física. Não alcança. Porque nós não podemos falar de forma física. Temos que falar de forma efetiva. E o que é isto? O desenvolvimento físico, o desenvolvimento técnico, e o talento do jogador, algo inato, pelo que é possível desenvolver, o aspecto técnico-tático, perdão, tático e estratégico, e aí, um aspecto que para mim é fundamental, que é a fortaleza mental. O mundo que vivemos hoje em dia é competitivo, sobremano. Se um não for forte mentalmente para suportar o momento mal, que certamente vão venir para todos. Porque o fútbol permite que você tenha melhor que eu. mas se você for foco mentalmente, e eu forte, eu vou ganhar de você. A nível individual e com equipe. Eu vou afrontar um equipe muito melhor técnicamente do que o meu. economia. Mas se for foco mentalmente, e nós somos fortes, nós vamos vencer. Então, não passa nada, o chato é muito bom tecnicamente, está muito bem fisicamente. Mas se for foco, nos dias atuais, as demandas, as exigências que existem no fútbol atual, não não habrá nada. Então, eu prefiro contestar a você de uma maneira de que a mim me gusta ver os equipos jogarem, serem equilibradas no processo com o balão e sem o balão. Não estou falando de ofensivo, estou um pouco defensivo. Ok? Que todos participem dos processos com o balão, mas também tenham compromisso quando a equipe não estiver com o balão. Ok? Que tenham estratégia para ser as forças a nível individual e coletivo, para ser um equipe competitivo. Porque o que todos vocês os índios exigen é ser competitivo e ganhar. E para ganhar, se um hoje em dia não for competitivo, ouvire-se, não passa nada. E o caso de Sebastião? De Sebastião, para ser sincero, eu tentei levar a Sebastião muitas vezes para Brasil e creio que tem total condições de jogar. então para mim é uma satisfação poder volver a trabalhar com ele, porque esse garoto merece muito isso. Porque, eu me lembro, quando eu chegava, eu estava volvendo de préstamo, assim como Rubir, assim como Nico, e um do mais que me... e me perguntaram, mira, vamos treinar, vai ver. Eu necessitei de uma semana de treinamento para dizer, vamos jogar com ele. e o meu amigo me ajudou um montão, Gomes, por cinco partidos foi elegido a levar o jogador do futebol. Hoje em dia, Sebastião merece muito e ojalá o clube pudera vender como um ativo importante, porque outros vão venir. Então, para mim, e te digo isso do fundo da minha alma, não com palavras, a mim, me dá um orgulho enorme, quase como ganhar um título e participar de uma campanha que dê título, ver o desenvolvimento de um muchacho como esse. E mais além de ser um grande jogador, tem carácter. Isto falta na vida e falta muito no futebol. Profe, bom dia, Nelson Ospina, do Deporto Chicho de Tancud. muitos êxitos neste novo processo fundacional. Profe, qual é a ideia ou o plan que trae você com os formadores do equipamento para que estes jovens aos quais você dá tanto valor possam crescer em todos os aspectos e, se, por exemplo, o equipe 21 jogadores no ano podem ser, não sei, 4, 5 ou 6 para benefício econômico do clube. Boa pergunta. Porque, mira, aqui se ha marchado a cuesta, a redes, a trabalho. Então, há condições de fazer isso e contribuir ao futebol, contribuir com o clube e ter ativos importantes porque necessitam disso. para mim, é muito claro. Vosotros vamos ter uma atenção individual com todos os jovens. Pero aqueles que, todavia, estão em um processo, são muito jovens, estão em um processo de desarrollo, vão ter, por isso estamos aqui, uma atenção especial. não somente com o treinamento que nós chamamos de programa de desenvolvimento personal, que têm a ver com treinamento, têm a ver com audiovisuales, têm a ver com criar metas profissionais, têm a ver com sacar boas referências de jogadores top da posição que jogam, então, nossa mirada vai ser muito em vocês, jovens. Pela PES já envio uma mensagem para os mais experientes, eles são cruciales, fundamentais no processo. Fundamentais. Porque também já foram jovens. Também, seguro, quando tinham propriedade, queriam jogar. Pissar não lhe deram uma oportunidade para ser mais tarde, então, a mistura é fundamental. Pela ênfase, ênfase, vai ser, e por isso estou aqui, por isso estou aqui, regressado com muito orgulho e com muita felicidade em desenvolver a rica cantera que sempre tuve a Crespo Nacional. Professor, muito bom dia. Néstor Restrepo do Habitáculo de Verde Laga de Argonbio Verde. Bem-vindo novamente ao Equipo Nacional. Profe, seguindo na linha da anterior pergunta, como vai ser essa comunicación com os diretores técnicos das divisões inferiores para que estes jovens tenham o mesmo estilo de treinamento quando chega essa transição nada que comprovencionar. Agradeço por la pergunta, porque uma vez mais vou falar de este, Alejandro de Estrepo. hoje em dia está em interior. Quem estuvo com nosotros lá é, é isto que eu creio. Eu não hago isto porque é bueno, é... porque são coisas que eu creio um montón. Então, o que nós vamos fazer é involucrá-los no trabalho sempre que possível, quando não haver problema de horários, eles vão participar do nosso treinamento por 17, 15, 20, vão estar conosco. Porque eu preciso fazer esse trabalho para a instituição. E o isso. É que vai passar de toda a manhã. É segura. Olá, profe. Aqui, a sua derecha, Jorge Eliezer López para Buenos Dias Deporte. Escuchando atentamente, pareciera ser, profe, que la mesma conferencia de prensa de anos atrás, son las mismas líneas, profe, e uno podría decir aí, você não devia irse de Atlético Nacional no momento que se foi, por lo que se estava construindo, sobre todo no tema de Sebastián Gómez, pero hoje em dia no futebol há um câncer, entre comillas, perdónenme a expressão, e é o tema dos empresários, porque são de os que mais le metem ao jogador juvenil, sobre todo no que tem que ver com Atlético Nacional para que se vayan a outro país, a ganhar de pronto mais dinheiro e Nacionais, como vai ser para aprovechar que os directivos estão aí precisamente para retener alguns activos de Atlético Nacional importantes para que hagan parte de esse proceso e se pueda chegar a lograr um título perfeito, te explico isto de maneira muito clara. Acá há dois aspectos muito claros quando falam de desenvolvimento individual de jogadores, se tu tens um trabalho bem feito nas formativas, de acordo? Vais formar bem jogadores, pero existem aqueles jogadores que são importantes para seu projeto deportivo. Me explico? Estes jogadores vão aportar ao equipo, vão contribuir para ter vitórias e sacar títulos. Seguramente que vão estar mais valorados no futuro. Estes também são bem formados, tiveram a mesma formação que este, pero para nosso projeto deportivo, en aquele momento pode não interessar. Então, teremos que meter em mercado. Se metermos alguns destes em mercado, quizás, não vamos ter a necessidade de vender de imediato estes inovadores, pero a possibilidade que a instituição vai tender de retener um pouco mais para quando saiam de maneira muito mais segura, com valor muito mais alto e seguramente com aporte econômico ao clube importante. O clube foi claro? Então, a ideia é formar bem. E depois, uns vão para nosso projeto esportivo esportivo e os demais podem ir para o mercado. Porque tem que tener a chance no seio de calidad do trabalho da formativa nacional. E tem. Não é algo que vai acontecer agora, que chegamos. Já tem. Então, mira, porque quando tem cuesta e se vai e vai bem, a reis, a cabal, por exemplo, qual é a mirada do mercado sud-americano e europeu vai ter nacional forma bons defensores rápidos com calidad técnica para salir a lugar. Nós vamos buscar? Ah, é. Deixa você não só não não fala muito para os defensores entrarem para todas as pessoas. E depois tem uma pergunta mais que isso. Perdoa. aqui, profe, como está? Buenos dias. Gostou, a ver, Rony, me cierra del diario A. Profe, nos decía hace mês e meio o presidente que se le estava sendo muito difícil a os equipos, não só aos colombianos, mas aos outros americanos, competir com Brasil em relação a Copa Libertadores, que por poder adquisitivo, você cree que se pode pelear? Você nos mencionou, por exemplo, o exemplo, valga la redundância independente do que nós tivemos a oportunidade de conhecer o Reinaldo Rueda quando teve que enfrentar nessa final de Libertadores e sabemos o que é, a infraestrutura que tem esse clube. Se pode soñar, se pode pelear, você falou de um processo consciente, não de um para todos nós típico da pessoa que é importante para o mundo do fúrido, a todos nós velhas. Vou aproveitar também, por favor, o próprio Garmero, também que desde que aqui cheguei, tenho uma admiração enorme para quem que hace como profissional e como pessoas. Então, um saludo para eles. Eu creio que o próprio Brasil internamente tem exemplos de que é possível. Atlético Paranaense é um direito. Atlético Paranaense sempre foi caracterizado pelo trabalho com as formativas. Nunca investiu plata em jogadores. Formava jogadores vendia e alimentava a cadena juvenil. para generar melhores condições para melhorar a calidad de tudo aquilo que podia oferecer as canteras que sacava jogadores e vendia e ali do carro. Agora, eu seguramente ia e o presidente de Atlético Paranaense me falava olha, você tem que cerrar sua carreira aqui. Eu não me deixei porque cambiado o rumo de um clube que há 25 anos não era na área e hoje é uma potência incrível brasileira e isso no americano. Pelo contratar, contratar, contratar. Para mim é muito curto. para quem está atrás dela glória eu logrei, eu sou ganador, eu sou vitorioso, eu sou isso, eu tenho mais futuro. Eu costumo dizer que me peleia é comigo mesmo, é comigo interior, porque eu quero ser a melhor pessoa do que tem me sido até hoje. Eu não quero ser melhor que este aqui, não quero ser melhor que nada, quero ser melhor que Deus. Então, minha pelea é diária comigo mesmo. Então, eu creio em um processo. Se vai passar ou não, no mundo do futebol, eu aprendi a não gravar absolutamente nada, acelerar nada, segurar nada. Mas a ideia é esta, e é possível, sim, porque o futebol é generoso, permite tudo. E como eu disse, há um tempo atrás, permite que mesmo que eu não tenha o valor que o meu rival pode ter, mas se for forte, mentalmente, inteligente, ter estratégia clara, eu posso ganhar. Então, é possível. Se vai passar ou não, só o dia a dia nos irá no futuro. do futebol, profe, buenos dias, Juan Carlos Jiménez do Gran Combo do Deporte do Muneralismo, é um prazer volverlo a ver e saludá-lo. Convíduo. Profe, você disse em suas declarações que você vai ser espetoso do processo que se vem A gente já está vindo adevantando com o Nacional, reconoce o de Hernandarí Herrera, o de Pedro Sarmiento, e há uma similidade, no processo anterior, quando você estava no Nacional, jogava com um dibujo táctico idêntico ao que parte hoje o Atlético Nacional, 1-4-2-3-1. Em esse ordem de ideias, não haverá muito que analisar de aqui ao remate da temporada, mas há mudado algo na sua concepção do jogo para pensar que no Projeto 2023, conservará esse dibujo, partirá de aí, ou será de acordo com os rivales que vão enfrentar? Muito boa pergunta. Isso depende da característica dos jogadores. Naquela época, então, jogava o Vladimir por esquerda, o Kandeiro, o Luko por direita, o Pablo Cepellini por de atrás, o Aldo entrava por vezes, e o Barco, com o Rovere e o Sebastián Gomes. Eu creio que, eu não hablo mais de... Para mim, o equipo tem que trabalhar bem com balão e sem balão. Então, que plataforma vai utilizar, aqui está pronto, listo para, com pouco câmbio, variar um não, não radicalmente, mas de alguma maneira. Então, vou te dar um exemplo. Em Atlético Paranaense, nós outros manejávamos um 4-4-2, e quando subíamos ao bloco para marcar a salida de jogo do rival, o hacíamos em uma plataforma assim. Depois, evolucionamos para o 4-1-3-2. E por que evolucionamos para isso? Porque afrontamos a River, em seu grande momento. E River nos gerou muitas dificuldades para sair da galeria atrás. Então, é por isso que eu falo, que nós temos os treinadores de Racional de estar charlando, reflexionando, generar debates entre nós do futebol que passa, não para copiar, que eu não peguei nisso pelo plano, contextualizar. Eu posso trazer algo... Então, a ideia é jogar bom tudo, e ser competitivo. Que plataforma nós vamos utilizar? Não agora, porque agora não vamos mudar muito, ou quase nada, mas no futuro, sim, vamos tentar aportar coisas que tenham a ver com o aspecto tático e estratégico, com a ideia do jogo, os princípios que podem nos gerar condições de ser um equipo equilibrado. Eu não falo de ser reativo ou proponer o jogo. Eu falo de um equipo equilibrado, em as fases e nos momentos de um jogo. Muito obrigada a todos por sua companhia, meu nome é o professor, e bem-vindo novamente. Obrigada, feliz dia. Obrigada, todos.